Que importam agora o incalável purpurinho, a opressão dos ponteiros e a lida de exigência inesorável? De súbito se entende tudo a espelho, a refletir pra alma o que ela traz, a paz de uma luz pura ou vermelho, de um eu tanto vazio quanto voraz. É tudo uma questão de ver ou não, o imóvel sustentando o que é fugaz, o céu ramificando-se no chão, o sol sempre ansiando despontar no peito de todo homem, a emoção de num suspiro pleno penetrar, o coração tão grave do destino não querer trocar tempo nem lugar. Este mistério sacro, cristalino, de certo foi possível desde sempre. Faltava-me um espanto de menino e ir fitando irmãos por entre agentes. Amém. Amém. Amém.